Obrigado, nobre deputado. Pelo PSDB de Pernambuco, nobre deputado Daniel Coelho, Vossa Excelência, tem três minutos na tribuna. Agradeço, senhor presidente, senhores deputados. Tenho ficado preocupado com a posição reacionária do país, de alguns segmentos da imprensa, mesmo sendo um ferrenho defensor da liberdade de imprensa, a respeito de qualquer mudança que tem de ser feita aqui nesse plenário. A gente vê a maneira desequilibrada da discussão hoje sobre a reforma política e sobre o nosso sistema eleitoral. Cansei de escutar o falso argumento, deputado Miro Teixeira, de que o distritão ou o voto majoritário, ele só existe em Vanatu. Bem, voto majoritário para deputado existe em todo lugar do mundo. É claro que cada país tem sua particularidade. Se eu partisse desse pressuposto, eu poderia dizer, e aí sim é verdade, que o sistema, que os reacionários querem manter, esse nosso sistema proporcional com coligação, só existe no Brasil. Me diga em qual país do mundo existe sistema proporcional por Estado com coligação. só que tem se dito também de que um sistema majoritário seria utilizado para manter os corruptos. Muito pelo contrário. O que mantém os corruptos é o nosso sistema atual proporcional, aonde candidatos se escondem atrás das legendas e atrás dos chamados puxadores de voto. A gente sabe que o deputado mais votado aqui desse plenário, o deputado Tiririca, trouxe vários com ele. na votação sobre o afastamento de Temer, os mesmos que se elegeram com o voto de Tiririca não o acompanharam. Então, como é que esse sistema nosso, ele deve ser mantido como se fosse correto? Me dá a impressão, quando eu vejo alguns debates sobre esse assunto, de que está tudo bem, de que o Congresso atual representa corretamente a sociedade, de que aqui está expressa a vontade do povo, quando muito pelo contrário. Nós temos sim que acabar com esse nosso sistema atual proporcional com coligação porque esse sim é uma aberração comprovada. O distritão, como formato, não como modelo ideal, mas como formato transitório até que nós cheguemos a um distrital misto, aí sim, a gente pode ter o voto da população representado. Não dá para a gente aceitar que parlamentares, candidatos que tenham recebido 100, 120, 130 mil votos não tenham assento nessa casa. E outros, com 10, com 8, com 15, aqui estejam, sem precisar prestar conta ao eleitor porque voto ele não teve. Se tem um sistema que protege aquele sem voto, o que está envolvido em escândalos de corrupção é o nosso sistema atual. Esses sim vão tentar se proteger atrás do escudo dessas chapas que são montadas de forma artificial. Além do fato que precisa ser colocado e é relevante. O nosso sistema concentra poder na mão de uma pequena elite partidária. Poder concluir, presidente? Mais um minuto. de uma pequena elite partidária. Quando se fala em fortalecimento dos partidos, não é fortalecimento dos partidos a manutenção desse sistema proporcional. É o fortalecimento dos caciques que controlam a formação das chapas e a partir daí criam um modelo de controle sobre essa casa. O modelo majoritário ele cria uma relação do parlamentar com o eleitor e acaba com a artificialidade. Quem quiser disputar a eleição num partido vai disputar nele, mas por entendimento de que ali há uma identidade ideológica e não porque há uma facilidade, porque há uma chapinha, porque há uma coligação. Então é muito importante que esse debate seja feito. Evidentemente, respeito as opiniões contrárias, mas vamos usar argumentos verdadeiros e não a maneira como o debate tem sido feito em cima de argumentos falsos, como se o sistema majoritário ele fosse o responsável ou ele viesse a perpetuar os corruptos. Muito pelo contrário. Vamos ter coragem de mudar e parar de reagir a alternativas que melhor... Muito obrigado, deputado. Em cima do que você... Deputado, em cima do que você...